Oi pessoal, tudo bom? Hoje a nossa aula, vamos falar um olhar sobre a arte. Vocês já pararam para pensar sobre esse tema? Não? Então vamos... Ao estudar a arte, precisamos aprimorar o nosso olhar, ver o mundo com mais sensibilidades, olhar ao redor, perceber os detalhes das coisas, diariamente nos rodeia. Que acabamos não notando. Olhar o nosso olhar também naquilo que para nós significa arte. Levando a refletir sobre o que foi o autor, que período que ele viveu, porquê de determinadas obras. Como ele vivia, quais eram os seus principais desejos, estilos e pensamentos. Qual o momento social que o artista estava vivendo, como eu falo sempre na sala de aula? O que ele levou a fazer essa obra? Por que essa obra ficou tão famosa, tão conhecida? Qual o contexto histórico que tem atrás desse trabalho feito pelo artista? O momento, né? Na sociedade, o momento que o artista estava inserido na sociedade. Os fatos que estavam acontecendo. O grupo, né? O grupo, né? Eu trago para vocês. O grupo Teatro Mágico. Ele foi escolhido, né? Por integrar no seu trabalho diversas linguagens artísticas. Mostrando que nenhuma linguagem é superior à outra. E todas podem trabalhar juntas. Também vou deixar uma videoaula aliás um vídeo que vocês vão usar como suporte para as atividades. Ok? Então, vamos lá. e o significado que nós observamos, e o significado que nós fazemos. Um artista pode usar um ponto de vista que confronta a gente com uma olhada ou uma olhada para hintar a uma olhada que não se vê. Estas estratégias setem-se a dinâmica relacionamento entre o artista, o artista e o viewer. Considerando o que é e não é visível em um artista, ou como o artista nos posiciona em relação ao assunto, pode nos ajudar a pensar mais profundo sobre a social posição, a setting e a gender. Let's look at a few examples. This beaded crown from Nigeria was made by one of Africa's largest ethnic groups, the Yoruba. The crown's form and patterns were intended to communicate the king's royal power and his ancestral connections to his subjects. A key part of the conical crown is its beaded veil, which protects the king's subjects from the potentially dangerous power of his gaze. The veil is also meant to hide the king's individuality, activating the abstracted faces adorning both the front and back of the crown. These represent the king's ancestors, whose power to see in both this world and the supernatural one are symbolized by the face's protruding eyes. The birds represent the essential support of women in the community. The king's senior wife is perched at the very top, reflecting another social hierarchy. Today in a museum, we can take a close look at these meaningful forms, but what we don't see is the crown in its original ceremonial context. On the other hand, Paris Street Rainy Day, painted by Gustave Caillabat in 1877, was always meant to be seen in an art gallery. Born into the Parisian upper class, Caillabat was much like the wealthy man in this painting. His education provided access to tools like the camera lucida, enabling him to picture the changing world in a new way. Caillabat created this life-size street scene soon after the city underwent a massive modernization project. Organized around key buildings like the Arc de Triomphe, the radiating plan allowed officials to more easily control the way different social classes interacted. The painting's large format draws us into Parisian modern life at the end of the 19th century. The scale of the work connects us to the painting's fashionable couple in the foreground, while the plunging perspective distances us from members of the working class in the background. While Caillabat's painting reflected his contemporary world, American photographer Cindy Sherman found ways to critique it. Fascinated by television, costume, and makeup, she first gained recognition in the 1970s for a photo series that evoked films of the 50s and 60s. Always casting herself as the subject, Sherman suggests a range of submissive female roles. In Untitled Film Still No. 92, Sherman depicts a vulnerable subject cowering on the ground. She crops the image tightly and arranges the shot so that the viewer is looking down on the female subject from a position of power. Though it resembles a film still, the image is actually a standalone photograph without an accompanying story. Here, Sherman harnesses the power directors have in placing their audience within a scene. Because her character isn't looking directly at us, she doesn't challenge our gaze. We can look as long as we want. But remember, Sherman created this scene. So ultimately, she's the one directing our viewing experience. From the veiled Yoruba crown to Kayabat's panoramic Paris and Sherman's provocative film still, understanding how we look helps to give an artwork meaning. Next time you're in a museum, consider how the power to look shapes your experience of other works of art. But later it is possible. ... 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 em formas distintas das artes visuais, tradicionais e contemporâneas. Tem obras de artistas brasileiros e estrangeiros de diferentes épocas e em diferentes matrizes estéticas e culturais. Pesquisar e analisar diferentes estilos visuais, contextualizando-os no tempo e no espaço. Analisar situações nas quais as linguagens das artes visuais se integram às linguagens audiovisuais. Cinema, animações, vídeos, gráficas, capas de livros, ilustrações de textos diversos e etc. Cênografia, cenografia, não, desculpa, cenográficas, coreográficas, música e etc. Experimentar e analisar diferentes formas de expressão artística. Desenho, pintura, colagem, quadrinhos, dobradura, escultura, modelagem, instalação, vídeos, fotografia e performance e etc.